Senhoras e senhores, esse é um vídeo improvisado de um quarto de hotel porque o show não pode parar, beleza? Ficou bem improvisado, tem até luz em cima da câmera. Então, o João, aquela pessoa desnaturada que põe coisa ruim pra gente ver, beleza? Ele montou uma lista que ele chamou de... Quais as chances? De que? Ele escreveu o roteiro pra gente. Olá, você que nunca ganhou na loteria. Quais as chances de certas coisas acontecerem? Então, esse é um vídeo sobre... Coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem. Quais as chances? Eu tô com medo, vai cair um raio na cabeça da pessoa aqui, Nilce, igual da última vez. Beleza, hockey esporte do Canadá. Total. Que que tem de errado? Ó, pegou. Foi gol? Eu não entendi. Peraí. Que que aconteceu aqui? Tá, a bola, eu tô acompanhando. Acertou a cabeça do ju... Gente! Acho que não foi a cabeça não. Foi sim, calma. Ele tá de capacete, não ia sentir nada se fosse a cabeça, meu bem. Ó lá, ó lá, ó lá. E foi gol! Foi gol! E conta o gol? Eu acho que conta, ele é neutro. Não, não é possível. Peraí, o placar tava... Zero a zero! Contou o ponto! Claro que contou, ele é neutro! Eu tô mais impressionante de ter valido o gol! É, você não é o juiz pra levar as bolas na... Não, eu não... Eu não tô doído. Eu não tô doído. Que que vai vir aqui? Próximo. Que? Não, 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 não. Peraí. NOOOOO! Ah, mas isso aí é o quê? Com treino, você faz. O cara passa doze horas ali naquele boteco. Gente, mas foi muito bom, cara. Eu dava um trocado bom pra esse cara aí. Ele tá tão furioso do povo manchar a mesa do balcão de madeira dele que ele já... Eu não quero limpar isso depois. Gravidade. Tampinha. GENTE! COMO? 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 GENTE! Essa blusa aí devia estar com um negócio desfiada. O treco girou, aí deu atrito na blusa e grudou. É, e tem alguma coisa de... Eletrostática, né? Não, é por conta da camisa ter enrolado nos negocinhos da tampinha. Nunca mais consegue fazer isso na vida. O cara que venceu a gravidade. Boliche agora. Que que pode dar de errado, não é mesmo? Perdeu a bola. Ah! Ah! Como que a bola voltou? Como que a bola saiu da canaleta? Você vai na canaleta, você perde. Tem um obstáculo ali, a bola que... Cara... Conta se acontecer isso, vale? O que vale é o pino no chão, meu bem. Se um anjo chutou a bola de boliche pra ela fazer strike, que é você pra contestar? Eu tenho uma... Eu tenho uma história de boliche. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Naquela época não tinha internet direito ainda, era só discado, tá? A gente vê essas coisas de boliche em filme. Eu não sabia como é que jogava. Eu nunca tinha experimentado. Vai vira história de vergonha. Não, não, não. Vai. Na primeira semana que eu cheguei lá, a família que me recebeu, foram me levar junto com os filhos, eles tinham vários, pra jogar boliche. Você achou que a bola tava com defeito? Não, eu peguei aquela bola. Eu não sabia que era pra encaixar os dedos na bola. É desse nível! É desse nível o nível de equipe. É meio intuitivo. Eu joguei a bola, sério, nas primeiras dez tentativas, as dez foram pra canaleta. E o problema dos Estados Unidos é que eles apoiam. Eu tô tipo assim, me ignora, continua o jogo de vocês aí, eu sou café com leite. Parava todo mundo. Vai lá, Leon, agora você consegue! Canaleta! Próxima! Homem ganha duzentos e cinquenta mil, enquanto ele tá reencenando, ele ter ganhado dez mil pra um show de TV. Como? Peraí. Ah, foi na raspadinha. O cara teve a vida desastrada, ele entrou em coma, teve acidente, teve um tanto de problema, foi jogar na raspadinha, ganha dez mil. Aí foram fazer reportagem. Porque a vida dele era um fiasco e ele ganhou dez mil. Joga aí na raspadinha pra gente ter a cena de ser jogando. E o cara tem problema do coração! Não morre não, tio! A repórter, droga, por que que eu não fiquei com essa? Eu ia continuar, a joga parou, por quê? Tá no winning streak, continua, véi! Isso não acontece com a gente, né? Entra em coma e a gente, né? Vamos seguir os passos. Como entrar em coma? Até pega bola de boliche. Aterrissagem. O cara tá em cima de um touro. É, não é uma coisa esperta de se fazer. Não, se der no dinheiro é. Uh! Ah! Oh! Que isso? Você tá focado ali no cara que tá em cima do touro, mas não é ele que aterrissa bem. Ele aterrissa mal pra caramba. Bem mal, ó. Uh! Uh! Deixa eu dar um empurrãozinho. Essa é clássica, né? Obrigado por dirigir com cuidado. Hashtag gratidão. Que isso? Uh! Não, eu vi o primeiro esse. Eu já fiz. Ué, isso é básico. A gente sempre fez. Como é que ela faz? Ó. Ela nem viu o que ela fez. Não, ela bateu assim na garrafa. A garrafa virou. Tem uma garrafa aqui? Você vai fazer? A gente tem, infelizmente, garrafas aqui no hotel. Então, a gente vai usar uma garrafa d'água para que o Leon mostre pra vocês o quão difícil isso é. Porque ele não vai conseguir fazer a mesma coisa que a menina e vai ficar tentando, tentando, tentando. Nilce. Nilce. Ó, filma aqui ó. Ó, primeira parte. Cê vem e ir. A primeira parte, cê vem e ir. A primeira parte, cê vem e ir. A primeira parte, cê vem e ir. Não, daqui. Enquanto o garoto descobriu que ele era Zeus em pessoa. O desator também. Olha lá. Oh, ele falou Leiden. Sensacional. Sensacional. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de largar o joinha aí embaixo, se inscrever no canal. E agora tem dois vídeos aqui na tela pra você poder escolher o próximo que você vai assistir. Escolha agora. Com sabedoria. Com sabedoria. Assiste os dois. Quais as chances, né?